O rei sol pegou grande veleiro Saiu pelo alto mar O rei sol pegou grande veleiro Saiu pelo alto mar Ele foi se encontrar com a lua Que estava ali a esperar Ele foi se encontrar com a lua Que estava ali a esperar Lá do outro lado do mundo A lua vestiu sua fatia dourada Lá do outro lado do mundo A lua vestiu sua fatia dourada Ao seu lado estava a estrela da alva Rainha da madrugada Ao seu lado estava a estrela da alva Rainha da madrugada De repente escureceu De repente clareou De repente escureceu De repente clareou A lua muito faceira Na moradeira do céu Flutua Era um laica Era um vai-vim Era um laica Vai-vim Sou lua na moradeira do céu de Belém Que a todos encanta Não sou de ninguém Lua na moradeira do céu de Belém Que a todos encanta Canta só de ninguém Lua na moradeira do céu de Belém De repente escureceu De repente escureceu De repente clareou De repente escureceu De repente clareou A lua muito faceira Eu lua na moradeira do céu Flutua Era um laica Era um vaizem Era um laica A um vaizem Sou lua na moradeira do céu de Belém Que a todos encanta Não sou de ninguém Lua na moradeira do céu de Belém Que a todos encanta, não sou de ninguém Lula na moradeira do céu de Belém Que a todos encanta, não sou de ninguém Sou lula na moradeira do céu de Belém Que a todos encanta, não sou de ninguém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL